O jogo vai reiniciar com 12 minutos, a cobrança na marca do Pente, desvio, olha o goleiro, como é que é Patrick, tá cheio de moral, camisa 88, levantou a galera, um goleiro lindíssimo do Patrick, boa defesa do goleiro. Tenta a tabela, esse é o Patrick, deixou no chão, tenta achar o espaço, olha a jogada do Patrick, tá inspirado, tentou o cruzamento, a bola bateu no René, saiu da área e o Patrick...